Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 22 de fevereiro, dia da Cátedra de São Pedro. Que São Pedro, antes de ir a Roma, tenha fundado a Sé de Antioquia, é atestado por muitos santos. Era justo que o príncipe dos apóstolos pusesse essa cidade sob seu cuidado em inspeção particular, local que era então a capital do Oriente e no qual a fé havia desde cedo cravado raízes tão profundas a ponto de ali nascer o nome de cristãos. São Crisóstomo diz que São Pedro permaneceu na cidade por um longo tempo. Já segundo São Gregório Magno, ele foi por sete anos bispo de Antioquia, não residindo lá todo o tempo, mas apenas nutrindo um cuidado particular por aquela igreja. Caso tenha se sentado em Roma por 25 anos, a data do estabelecimento de sua cátedra em Antioquia deve se situar por volta de três anos após a ascensão de nosso Salvador. Pois, segundo essa hipótese, ele teria ido a Roma no segundo ano do reinado de Cláudio. Nos primeiros tempos, especialmente no Oriente, era costume todo cristão celebrar seu aniversário de batismo, em que renovava os votos batismais e dava graças a Deus por sua adoção celestial. A isso chamavam de aniversário espiritual. Os bispos, da mesma maneira, celebravam o aniversário de sua própria consagração, como aparece em quatro sermões de São Leão Magno, no aniversário de sua ascensão ou assunção à dignidade pontifícia. E com frequência o povo mantinha a prática, mesmo depois da morte do bispo, em respeito à sua memória. São Leão diz que devemos celebrar a cátedra de São Pedro com uma alegria tão grande quanto o seu martírio, pois, assim como na segunda data ele foi exaltado a um trono de glória no céu, na primeira foi instituído como cabeça da igreja na terra. São Pedro, rogai por nós! Santos do dia de hoje, Santo Abílio, São Pápias e São Lineu.